Olá a todos mais uma game play matar agora nazi e matar tambem zumbis nazi né Eu gosto muito da pegada desse jogo, acho uma pegada até mais interessante que o new order em certas partes Eu me desculpe, né? Não deveria acabar assim Quando eu era criança, tinha um monstro na minha casa Meu pai disse que se eu tivesse errado, ele ia escapar à noite e iria para mim Eu tento fazer nada de errado Mas o monstro veio ao mesmo Eu tento fazer nada de errado O que é isso? O que é isso? Estou meio por morrer Estou meio por morrer Espera não Ah tá Saí Meu Deus Desculpe minha mongolista Estou meio por morrer 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 Uma outra Uma outra Estou meio por morrer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eu não entendi como que faz. Eu vou ter que ver como que faz, eu não entendo. Eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi como que faz. Eu não entendi como que faz. Eu não entendi como que faz. Tchau. 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 Agora vamos enfrentar o ser humano de volta, ah sim, enfrentar os inimigos é um negócio Osirmãos, armbandos, que você não entende do interviews, eu ouvir os filmes de volta, colar... A CIDADE NO BRASIL Graças a Deus. 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 E... 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 Vámonos! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí